Música Prepare-se, esse show de imagens aí é só o aperitivo do que rolou no domingão da etapa 9 em Curitiba com a nova geração da Stock Car. O dia já começou no ritmo do qualifying. Calma, não é replay não. De novo, deu Thiago Camilo como o mais rápido para alinhar na primeira fila. Música Domingão cedo, todo mundo ali, curtindo o clima pré-largada. Música Então vamos nessa. Devagarzinho. É nada. Na pista o bicho pega. O Salas já deu um passeio lá fora logo na largada. E pra onde se olha, tem briga por posição. Música Enquanto o Thiago ia lá na frente, tranquilão, o Matias já recolhia pra boxe. Fim de prova pra ele. Agora um desafio aí pra você. Quantos carros vão passar nesta imagem? É, não é fácil não. Eu contei 15. Voltamos para as disputas quentes na pista. O Salas tentou ser o segundo, mas aí faltou freio no fim da reta. Melhor para o Bruno Batista que manteve a posição. Música E ainda teve esse segura pro Marcos Gomes. Música Ufa, quanta coisa, hein? E só agora estamos abrindo boxe para as paradas obrigatórias. Música O Guilherme Salas saiu de líder. Música O Bruno Batista saiu da prova. Que peninha, hein, Bruno? Só lamento. Música E a coisa ficou quente com a chegada de Thiago Camilo. Olha o reloginho ali em cima. A abertura da última volta de prova e o Thiago assume a ponta pra celebrar mais uma vitória em Curitiba. Música Guilherme Salas em segundo e o Denis Navarro em terceiro. E não pense que terminou não. Tem a corrida 2 pra você curtir a partir de agora aqui com a gente. E ela começou com o Gabriel Casagrande saindo na frente. E aí, editor? Tá faltando uma carona aí, hein? Boa! Vamos com o Ricardinho. Música Agora um lance decisivo. O Alan Codaíra escapou e voltou. Música Dá uma olhada aí por trás. É, custou 5 segundos para o Japa. Música Ultrapassagem de Dinos? Temos também. Primeiro o Ricardinho e o Maurício, para cima de Julinho Campos. E teve esse bate retrovisor aí do Rubinho com o Kaká. E o momento segura da corrida 2 vai para Gaetano de Mauro. Música Antes das paradas, mais uma aí do Rubinho. Agora para cima do Zonta. Música O líder parou e fez tudo certinho para voltar à frente da galera. E com tantas disputas lá atrás, não poderia faltar o segura para Alan Codaíra. Música Também tem esse segura nervoso aí entre Atila Abreu e Ricardo Zonta. Música E teve bandeirada inédita em Curitiba para Gabriel Casagrande. Música Pódios para Daniel Serra em terceiro. Nelsinho Escalador em segundo. E o Gabriel Casagrande em primeiro. Música Os vencedores da etapa 9, Thiago Camilo, Gabriel Casagrande e todo mundo feliz na família Matheus. Parabéns galera. O Thiago segue líder. E já pode ir calibrando as emoções aí porque Goiânia já está chegando. A nova geração está demais. Se liga. Música 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 Amém.